Você diz que não tem a paz Mas você diz que não tem amor As lágrimas molham teus olhos também Jesus te chama, oh vem Vem, oh vem, sim vem Vem, oh vem, vem Vem antes que seja tarde demais Enquanto a vida e a esperança Vem, Deus quer te dar a paz Veja os lírios gentis Veja o pássaro livre e feliz O mesmo Deus que os cobre de bem Te chama agora, oh vem Vem, oh vem, sim vem Vem, vem, oh vem Vem, vem Vem antes que seja tarde demais Enquanto a vida e a esperança Vem, Deus quer te dar a paz Vem, oh vem, vem Vem, oh vem Vem, oh vem Vem, oh vem, vem Vem antes que seja tarde demais Enquanto a vida e a esperança Cansa em Deus, vem, Deus quer te dar a paz.